Oi, boa tarde, boa noite, galera do YouTube! Hoje vamos falar de uma coisa que dá prazer. Sim, o que dá prazer no nosso canal é aquilo que você gosta. Seja um vinho, seja uma boa viagem, vamos falar hoje de uma coisa que pra homem nos anos 80 era um prazer enorme, que é carro, né? O carro sempre foi, pra mim, um prazer enorme poder comprar um carro, ter um carro, andar de carro, viajar de carro, tudo que é relacionado ao setor automobilístico. E vamos falar um pouquinho hoje sobre os carros PCD, tá? Por quê? Porque até duas semanas atrás, todo mundo que tinha um pedido de carro PCD não estava conseguindo pegar um SUV, tá? Creta sumiu do mercado, T-Cross não tem, Tracker não tem, Cactus foi, a Citroën tirou. Por que isso está acontecendo? Porque os carros, até o limite de 70 mil, você tem isenção do IPI, do ICMS e principalmente do IPVA. Não que o público PCD consiga, pode contar comprando uma Land Rover até, uma BMW, sim. Existe a isenção do IPI pra esses carros e do ICMS, porém o IPVA, você não tem essa isenção. Os carros até 70 mil, você tem isenção também do IPVA, tá? E o que está acontecendo? Os carros feitos pra esse nicho de mercado, principalmente os SUVs, que é os que são mais procurados pelo este público, estão sumindo do mercado, por conta que as montadoras não estão conseguindo manter o valor de 70 mil reais. Aí eu te pergunto, por que que não conseguem manter este valor? Por conta do valor desatualizado, desde 2009 o valor é 70 mil reais. Vocês viram que eu estava na frente de um FIT, aquele FIT ali é 2015, o PCD completíssimo, com banco de cor e tudo. Hoje você não consegue um FIT com praticamente nada disso, por conta da defasagem desses valores, tá? Essa é uma Tecrossense, hoje ela é 69,920, você não encontra na concessionária pra postar o seu pedido lá na concessionária pra vir o seu carro PCD. Eu sou PCD, eu tenho um joelho já, foi pro saco já há muito tempo, infelizmente adoro um futebolzinho, adorava jogar uma bola, hoje só consigo andar. Se me colocarem no campo, eu ando e chuto só, mais nada. Mas voltando à questão dos carros aqui, então você não consegue. Esta semana vai ter uma definição, vai ter uma reunião do CONFAS, que é um órgão que justamente atualiza os valores e desde essa época as empresas estão tentando isso, né? E a Anfávia diz que com a inflação nesse período de 16 anos, um carro desse hoje deveria valer 110 mil reais. Ou seja, um Tecrossense completo seria uma Highline hoje, né? Sim, mas não, essa conta eu acho que não vai rolar. Por quê? Porque hoje o CONFAS, eles estão fazendo essa, vão ter essa reunião no dia 23, agora de julho, e provavelmente deve ser, sim, aumentar, tá? Pra 90 mil reais o limite, que já seria muito bom, porque você conseguiria pegar um SUV mais completo, né? O 90 mil você tem, então, outros até modelos como o Nivus, né? Que custou 85 mil, né? Nessa faixa. Entra também o Tiggo 5X, que tá na faixa de 90 mil, né? E você tem todos os outros SUVs do mercado, né? O Peugeot 2008, que vai ser remodelado. Entra o Cactus, que a própria Citroën já tirou do mercado. Entra o novo Creta, que tem novidade aí. Nova Kicks também vai ter novidade. Então, sim, gente, vamos aguardar aí, esse momento aí. Se for pra 90 mil, já temos uma boa notícia, e o público PCD já vai conseguir pegar o seu carro com isenção do IPI, do ICMS e também do IPVA. Se manter 70 mil, vamos ter só mesmo os sedãs e os hatches pequenos, né? O Onix, HB20, HB20S, Up, Gol, Mob. E vai ficar o mercado bem restrito e as montadoras não vão conseguir realmente manter os outros no mercado. Essa é a nossa dica de hoje. Valeu, galera! Se você gostou da notícia, gosta do nosso canal, vai lá, dá uma curtidinha, se inscreva no canal pra receber os nossos vídeos. Temos bastante viagens no nosso vídeo. Infelizmente, por conta da pandemia, não estamos fazendo mais vídeos de viagem, mas logo, logo a gente coloca aí as novidades pra vocês e o que dá prazer na nossa vida. Valeu!